Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, obrigada a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal, agradeço muito, agradeço aí o pessoal do Chico Museu, que está se inscrevendo no meu canal, tá? Eu agradeço muito de coração, quem não conhece o canal do Chico Museu, pode ir lá conhecer, ele faz um trabalho muito bacana com o pessoal lá do Piauí, o pessoal mais simples, aqueles pessoal necessitados. Então gente, vai lá, eu vou deixar aqui o link do canal dele aqui embaixo no final do vídeo, na descrição do vídeo. Então é isso, gente, ele faz um trabalho muito bom, eu conheci bastante pessoas através dele, tem um WhatsApp de bastante gente lá, olha, ele é super bacana, ajuda bastante gente lá. E é isso, Chico Museu, um abraço para você, um abraço para o pessoal aí do Piauí. Então gente, vamos lá, vamos ao vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas suculentas que estão maravilhosas, apesar da chuva aqui em São Paulo, que está castigando muito, está tensa aqui o negócio, né? A da chuva, vocês estão vendo aí pelos noticiários, que está chovendo muito mesmo, muito. Tem gente que nem em casa conseguiram ir por causa da chuva. Tem gente até que morreu. Então, vamos lá, gente. Olha só, gente, eu estou aqui encantadíssima, sabe que é encantada? Eu estou super encantada por essa suculenta aqui, essa aurora, né? Varia é gata. Olha só como que ela está, gente. Ela está enorme. E ela ficou ali nesse tempo que só chove quando vem chuva de vento nela. Se não, não molha ela não, porque ela está no... ali no parapeito e não dá para molhar assim fácil. Então, ela está, ó, uma chiqueza. Olha só. Eu, particularmente, acho, né? Todos nós que temos nossas suculentas, a gente ama, ó. Qualquer coisa ela cai, ó. Olha que coisa mais linda. Vou pôr aqui dentro que vai virar uma mudinha. A gente ama nossas suculentas. Todas que a gente compra é porque a gente gosta, porque a gente ama, porque a gente quer. Se a gente quer muito uma suculenta, com certeza a gente trata todas elas com carinho, com amor, que é para poder elas crescer. Então, essa suculenta aqui, gente, é o meu sonho. Sonho, assim, de consumo. Eu queria muito e hoje ela está desse jeito. Está linda, está maravilhosa. O que eu estou colocando nela, gente? Tem um... Eu vou fazer um substrato aí que eu ganhei, que chama trufa subterrânea. Mas não é aquela trufa subterrânea de comer, não. É uma trufa subterrânea. É... Substrato. Ele vem, assim, da onde sai o cavão coque. Mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo. Então, é isso aí. Minha suculenta está linda, maravilhosa, grande. E olha essa aqui também, gente. Eu também coloquei, né? Ela já estava muito bonita, mas aí eu coloquei esse substrato nela. Ela ficou bem melhor, né? Ó. Eu faço o caldo e coloco nela. Mas eu vou estar aí mostrando para vocês em um outro vídeo. Olha só esse daqui, esse... Esse ripsales também está muito bonito. Cresceu bastante. Apesar que aqui o tempo também está muito bom, né? Está propício para as plantas aí se desenvolvendo bem. Aquelas que não tomam muita chuva. Porque aquelas que tomam muita chuva... Eu vou até fazer depois um vídeo para vocês. Que tomam muita chuva para vocês verem como fica. Elas acabam morrendo, né? Morrendo afogadas. Eu falo que elas morrem afogadas. Muito sol elas morrem queimadas e muita chuva elas morrem afogadas. Olha só. Eu acho que é uma suculenta... É um sédum, né, gente? Eu sempre chamo esse sédum de bronze. Mas o pessoal agora já estou na dúvida. Não sei se é bronze, não sei se não é. Aí eu fico assim. Olha, gente. Ela está até aqui. Ela está enorme mesmo. Ela não está pequena, não. Ela está bem grandona. Eu tinha que pôr ela em cima de alguma coisa para ficar melhor para filmar. Mas como ela já está aí, agora não tem mais jeito. Eu venho até aqui, ó. Aí, vocês lembram que eu fiz esse arranjozinho? Acho que ele está com um mês agora, mais ou menos, que eu fiz esse arranjo. Olha, está todos pegados, gente. Olha, não morreu nenhuma. Ele está ali. Ele não está pegando sol e nem chuva. Eu deixei ele ali no canto. Porque quando a gente planta assim logo, a gente tem que deixar ele em repouso. Eu chamo repouso, gente. É porque ela foi cortada, os talos dela. Ela está novinha. Então, ela está debilitada. A palavra certa. Ela está debilitada. Então, o que é que eu faço? Eu deixo ela em repouso. Falo assim, vamos deixar minhas suculentas aqui em repouso para poder elas ficarem bonitinhas. Aqui tem várias, né? Várias. Eu coloquei, não coloquei só de um tipo só. Coloquei Francisco Baldi, Dedinho de Moça. Cedum Brasil, esse daqui que eu esqueço sempre o nome. Aí tem esse aqui, que eu acho que é o burrito. Tem vários, vários, vários. Olha só, esse que fica todo vermelhinho, as pontas. Então, eles já pegaram. Ele tem mais ou menos um mês, mas pelo jeito deles, eles estão tudo bem durinho. Passando a mão assim, pegando, eles estão bem durinhos. Então, já deve ter todos, todos enraizando já. Já deve estar enraizando, olha. Porque eles estão bem durinhos. Está bem bonitinho. Todos eles estão bonitos. Não morreu nenhuma muda, né? Eu achei que esse arranjo ficou super bacana. Eu gostei muito, porque ele não suja, né? Você coloca água nele, ele não vai sujar a sua bancada, a sua mesa. Onde você colocar ele, ele não vai sujar, gente. Porque ele tem o TNT aqui de baixo. Eu fiz uns buracos, plantei ele, né? E o TNT está aqui, bem aqui embaixo, ó. Então, você não vê a terra, mas tem como você molhar. Uma, porque o TNT, ele passa a água. E outra, que eu deixei um canudozinho aqui, para estar colocando água aqui direto no canudo, para estar aí molhando o substrato. Tá, gente? Aí, tem essa aqui, gente. Eu tenho duas dessas, mas ela é ruim de se desenvolver, pelo menos aqui para mim. Porque é assim, tem suculenta aqui em certos estados, certo lugar, até mesmo em um lugar diferente de outro, bem pertinho. Ela se desenvolve bem, em outros lá, não se desenvolvem. Eu acabei comprando essa muda aqui maior, porque eu falei assim, Ai, gente, eu vou comprar uma muda maior. Eu acho ela linda. Eu gosto muito dessas suculentas, assim. Já que aqui em São Paulo, eu não consigo ter muitas suculentas, aquela grande, aquelas bonitonas. Até comprei bastante, mas eu não tive sorte com elas. As equeverias. Elas não ficam tão bonitas aqui em casa. Não sei se o lugar é muito apertado, não bate muito sol, nem bate mais chuva do que sol. Então, eu não consegui que elas ficassem muito bonitas. Aí, tem essa daqui. Gente, essa suculenta aqui, ela é linda. Ela fica assim com as bordas vermelhas, que nem esse daqui. Ele fica tudo com as bordinhas vermelhas. Ele é um show. Eu fiz ele nesse arranjozinho aqui. Tem, acho que duas espécies, porque essa daqui já é um bracinho dessa que saiu aqui. Já saiu uma muda dessa aqui, grande pra cá. Olha como ela tá linda. Ela fica ali debaixo da minha máquina. Lembra, gente? Da minha máquina, onde eu faço a minha bancada? Que hoje eu tô aqui dentro da cozinha. Eu tô fazendo aqui hoje. Não fiz a bancada lá, porque hoje eu tô aqui com um pouquinho mais de pressa. Olha só que fofura que ela tá. Tá linda, né? Olha que beleza. Muito fofa. E aí, a minha colher de cobre. Gente, minha colher de cobre sofreu com a chuva de pedra que teve aqui, de granizo, né? Olha só. Mas ela aqui, a parte de cima, ela quebrou, ó. Olha só. Mas essa parte aqui, graças a Deus, ela tá bem. Olha como ela tá grandona. Olha lá de cima. Tá bem grandona, ó. E essa parte aqui de baixo tá com cada... Cada folha enorme. Maior do que a minha mão já, ó. Olha as folhas dela, ó. Tá chovendo aqui, ó. Ó como tem de água, tá vendo? Aí eu desci água aqui, ó. E aqui ela tá começando a nascer os brotos, assim. Que eu acho que ela fica tipo uma árvore. E vai ficar um show de beleza, né? Olha que belezinha. Que linda. Que maravilhosa. Tá bem grandona. Eu tenho essa e tenho mais uma. A outra eu vou tá mudando ela aí. Pra poder ela ficar bonita, assim. Essa é aquela que eu queria colocar ali no potinho dos passarinhos. Que eu ainda não resolvi se eu ponho ou não, gente. Mas tá aí. Ela tá aqui ainda. Ela tá bonita. Eu tô achando que esse pote talvez já esteja pequeno pra ela. E eu em breve vou tá aí mudando ela. Só não sei ainda quando. Porque eu tenho medo de mudar e ela sentir morrer. Porque, olha, gente. Vou te falar uma coisa. Sempre que a gente muda, a gente perde alguma coisa. Né? A gente tá sempre perdendo. É que nem mudança mesmo. Mudar ela de vaso, acaba perdendo alguma coisa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. E muito obrigada a todos vocês que tá vindo. Pessoal do Piauí. Muito obrigado mesmo. Que eu conheci um pessoal novo lá. Não sei nem se eu comecei a falar no começo do vídeo. Mas depois eu faço outro vídeo agradecendo o pessoal de lá. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigada aí ao Chico Museu e todo mundo aí. Muito obrigada. E fica aí com a minha linda arranjo de suculenta. Olha só que beleza. Tchau, gente. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.